Sou sacerdotisa de Baal e a Serah sabia disso quando se casou comigo. É que depois que lhes provou que os seus deuses não ouvem, fica difícil cultuá-los, não acha? Fiquei incomodada de ter casado com um rei que não sabe a exata dimensão do seu poder. Mas sempre estarei ao seu lado para lhe ensinar Acabe. E acha mesmo que um ritual vai fazer as pessoas voltarem novamente aos seus deuses?